Música No dia 31 de janeiro é comemorado o dia do mágico. Esse profissional que é capaz de criar ilusões, levando encantamento e fascinação às pessoas, exercendo um conjunto de técnicas que demonstram um controle oculto. A mágica traz consigo elementos que dissimulam ser sobrenaturais, onde se pretende produzir efeitos e fenômenos contrários às leis naturais. Daí o poder de seduzir as pessoas. Meu objetivo é entreter o público, dando a ilusão de que algo impossível ou sobrenatural ocorreu. Sou um mágico, mas pode me chamar de um ilusionista. Música Embora pareça desafiar as leis da física, mas, na realidade, minha mágica não tem nada de sobrenatural. São ilusões que realizo por meios naturais. Uma habilidade que venho desenvolvendo nesses últimos 40 anos, onde tenho uma convivência com os maiores expoentes e mágicos do Brasil. Sempre aprendendo e ensinando também. Música 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 Me interessei pela mágica no ano de 1974, assistindo pela TV as proezas de Don Henning, aquele jovem mágico, cabeludo, com roupas coloridas. E depois veio David Calderfield. Sempre falo que, dentre as minhas quatro profissões, a de mágico, cantador, músico e cineasta, a que mais gosto é a de ser mágico, embora a que menos ganhe o dinheiro. Mas me dá prazer em praticá-la, pois, praticando-a, posso mostrar que o incrível é possível, o inimaginável é imaginável. E, é claro, o impossível só não é possível, como também é provável. Música 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 Música